Já teve o sentimento de que somente você está passando por um problema? Você olha para os lados e parece que todo mundo está feliz e só você está sofrendo? Tem olhado nas mídias sociais e só vê posts de pessoas tendo uma vida perfeita enquanto sua vida parece ser totalmente sem sentido? É sobre esse sentimento de achar que a grama do vizinho sempre está mais verde do que a sua que falaremos no Chá e Terapia de hoje. A gente abre a mídia social e está lá, a vida perfeita de todos. Vemos viagens, lugares bonitos, sorrisos, roupas, maquiagens, selfies, filtros. Todo esse contexto acaba criando uma ilusão de que todos têm uma vida perfeita e acabamos comparando essa ilusão com a nossa própria vida. Não tem como evitar. E o pior, sem perceber, aumentamos, colocamos uma lupa nas imperfeições da nossa vida e criamos um abismo colossal entre uma ilusão perfeita da vida dos outros e a realidade imperfeita aumentada de nossas vidas. Somos levados lentamente a uma tristeza, ansiedade, angústia e ao sentimento de perda de sentido. Vivemos numa sociedade que supervaloriza o bem-estar, a vida fake de filtros. Acabamos, assim, criando o pensamento de que problemas não deveriam existir e que, quando existem, indicam que algo de muito errado aconteceu em nossas vidas. Passamos a acreditar que somente nós enfrentamos um problema com filhos ou um problema no casamento, problema no trabalho, com familiares e nos fechamos. Porque achamos que o problema é só nosso e que ninguém tem problema e que, por isso, algo de muito errado está acontecendo conosco e que precisa ser escondido e guardado cada vez mais. Algumas vezes, até tentamos nos abrir com alguém, mas logo somos punidos porque, numa sociedade que não foi educada a lidar com problemas, ninguém consegue ouvir o problema do outro sem sentir uma cutucada nos seus próprios problemas que estavam ali, escondidinhos, atrás do armário. E isso dói. E não queremos essa dor também, porque não sabemos como reagir. Então, arrumamos um jeitinho para não ouvir o problema dos outros também. Mas grave o que eu vou lhe dizer. Todos nós enfrentamos problemas e desafios. Todos! Sabe aquele perfil que você segue e que parece que a pessoa não tem um problema na vida? Esse aí também sofre. E mais ainda, muitos dos seus próprios problemas são semelhantes ao que outros estão passando. Nós, psicólogos, chamamos esses eventos de normativos. Ou seja, a grande maioria das pessoas vai enfrentar desafios semelhantes em alguma das fases da vida. Por exemplo, adaptação no casamento, chegada de filhos, entrada na adolescência, problemas no trabalho, no casamento, ter um doente na família e por aí vai. E como não sofrer com o pensamento de que todos são felizes, menos eu? Mudando o pensamento! Isso mesmo! O pensamento pode ser mudado. E quando mudamos o pensamento, o sentimento e o comportamento mudam também. Para mudar seu pensamento, primeiro você precisa identificar os pontos irracionais desse pensamento. Identificando as ilusões, as falsas promessas, as interpretações fora da realidade. O próximo passo é elaborar um pensamento verdadeiro. Um pensamento conectado à realidade. Algo que realmente tenha sentido e aplicação. Então, quando um pensamento de angústia e tristeza lhe vier à mente, por não ter a vida perfeita, igual a vida de alguma pessoa, você deve interromper esse pensamento e substituir ele por um pensamento adequado, mais calibrado com a realidade. No começo, pode parecer um pouco estranho e não muito natural. Mas quando você pratica a técnica, o pensamento desfuncional vai perdendo a força e deixa de existir. E o pensamento mais funcional entra no lugar. E seus sentimentos certamente mudarão também. E se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro! Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!